Em Serra dos Aimorés, a posse dos novos gestores municipais aconteceu por volta das 10 horas da manhã. O vereador Nassib Aref Randam assumiu os trabalhos por ter sido o último presidente da casa e impulsou os vereadores do município. Após a posse, a eleição da mesa diretora foi realizada. O vereador Quilmer, do PMDB, aos 40 anos, foi eleito como presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serra dos Aimorés para os próximos dois anos. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui hoje. É uma nova experiência em minha vida. Nunca fui vereador, nunca participei da vida pública e a missão da gente agora é unir forças para a gente tirar o município dessa situação que se encontra hoje. Após a posse, o prefeito Agripino Botelho Barreto, de 48 anos, que foi eleito com 2.155 votos, juntamente com Edgar da Cruz da Silva, do PV, eleito para o cargo de vice-prefeito de Serra dos Aimorés, foram empossados. Meu primeiro ato é trazer a sede do município para o CPPT, na rua Amazonas nº 100, no centro da cidade. E também preciso rever todas as situações, porque estamos hoje dando início ao processo de auditoria do município, para que nós possamos ter conhecimento de todos os atos que foram feitos. Já do lado de fora, uma multidão esperava o prefeito para comemorar a posse. Minha expectativa é um governo dinâmico, transformador, operoso, ativo, participativo, comunitário, enfim, um homem que veio com o signo de vencer, lutar, vencer e construir e mudar definitivamente os rumos de César e Moreira.